Música Bem-vindos à plataforma do curso de Licenciatura em Artes Visuais à Distância. O curso está dividido em oito órbitas, cada uma com a duração de um semestre. Cada órbita corresponde a uma face do processo de aprendizagem e cada face é orientada por um verbo que sintetiza o sentido de cada órbita dentro desse processo. Na primeira órbita, vamos identificar nosso campo de estudo, ampliar nossa percepção do contexto, rememorar a nossa própria história e sua relação com o curso. Na segunda órbita, vamos mapear este campo. Na terceira órbita, vamos transitar por ele. Na quarta órbita, vamos experimentar. Na quinta órbita, vamos analisar. Na sexta, vamos propor. Na sétima, vamos estruturar nossa aprendizagem. E na oitava e última órbita, vamos sintetizar. Este semestre, vamos cursar a órbita 1, identificar. Estas são as competências que se esperam do aluno. Que identifique suas principais habilidades e competências. Que conheça métodos e processos para potencializar essas habilidades e competências. Que rememore de forma crítica a sua história pessoal, relacionando-a com a história da arte e da arte-educação oficiais. Que mapeie as linguagens artísticas que conhece e ou domina. Que amplie seu repertório, identificando outras linguagens e técnicas poéticas das artes visuais. Que reconheça e seja capaz de categorizar os artefatos, diferenciando-os entre arte e artesanato. Que manipule diversas tecnologias de informação e comunicação. Que conheça os princípios da educação à distância. Estas serão as questões norteadoras da órbita 1. Quem sou eu? Qual a minha história? Qual a história da arte da minha história? Quais as linguagens da arte das quais já ouvi falar e que falo? Como aprendi arte? Onde moro? Qual a minha paisagem? O que sei sobre arte? Como penso? Quais as minhas habilidades? Quais as minhas competências? Cada órbita é composta de três rotas e um projeto. Três rotas e um projeto. Temos a rota de linguagens, a rota de história e teoria e a rota de educação. O projeto é o coração da tua aprendizagem, porque estabelece relações entre a tua história e o objeto do teu estudo. Esta é uma pedagogia de projetos. Todas as rotas alimentam o teu projeto. No caso da primeira órbita, o projeto é identificar, assim como as outras órbitas. Dentro de cada rota, a exceção do projeto, você terá dois trajetos a seguir e no percurso de cada um deles, as atividades, os objetos de aprendizagem e o fórum de cada trajeto. Você poderá reconhecer cada rota pela cor e cada trajeto pelo ícone. O curso de licenciatura em artes visuais à distância, de acordo ao seu projeto político-pedagógico, valoriza uma metodologia de ensino e aprendizagem por projetos de trabalho. Nesta linha, o estudante constrói seu projeto de aprendizagem de maneira individual e colaborativa com a guia de professores coordenadores e professores articuladores. Em cada órbita, o projeto será construído nas suas diversas fases até chegar ao trabalho de conclusão de curso, o TCC, que é a diplomação. Esta metodologia exige que o estudante seja agente da sua própria educação, que aprenda a aprender e que produza conhecimento situado na sua realidade. Nesse sentido, as rotas constituem o espaço para identificar, mapear, transitar, experimentar, analisar, propor, estruturar e sintetizar os projetos. Sendo um curso à distância e presencial, requer também que o estudante se familiarize com as novas tecnologias de informação e comunicação, pois estes conhecimentos fazem parte das competências estabelecidas pelo curso. Tarefas como editar imagens, vídeos, som, usar meios de comunicação e redes sociais, usar recursos digitais, trabalhar com ferramentas multimídia, conhecer as funções e ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, fazem parte da sua aprendizagem acadêmica, pois constituem o novo horizonte da educação e são parte das novas linguagens nas artes visuais. As ferramentas e recursos que você tem à disposição na plataforma são o fórum, onde cada trajeto terá um fórum e dentro de cada fórum serão abertos vários tópicos. Você também terá os tutoriais, onde você poderá aprender a desenvolver habilidades com as novas tecnologias e outras. Você também terá acesso à midiateca, onde todos os objetos de aprendizagem se encontrarão e estará aberto para todos os participantes. Você também terá acesso aos links úteis, que serão alimentados cada semana à sugerência dos professores e estudantes. E você terá o link da secretaria, onde você poderá encontrar os documentos necessários, as notícias mais atuais, você poderá fazer o download de solicitações e você poderá acompanhar de perto sua vida acadêmica. No curso, usaremos objetos de aprendizagem especialmente realizados para este curso. Em cada trajeto, teremos 8 a 16 objetos de aprendizagem que serão ativados à medida que avançamos no curso. Você pode clicar em cada uma das bolinhas de cada trajeto onde se encontram e serão numerados os objetos de aprendizagem, as atividades e o fórum. Farão parte das duas aulas os professores coordenadores do trajeto, os professores articuladores à distância e os professores articuladores presenciais. Eles serão os guias do seu percurso em cada trajeto, em cada rota, em cada órbita. A estrutura do curso é aberta, não haverão salas fechadas, portanto, os professores, coordenadores e articuladores poderão conhecer e compartilhar objetos de aprendizagem, atividades, documentos, textos, ferramentas, links e recursos e poderão conhecer teu trabalho em outros trajetos. Por este motivo, é importante sempre observar nos fóruns e nomear nas tarefas o polo ao qual pertence. Por exemplo, é importante você colocar sempre o nome do polo primeiro, o seu nome depois, a sigla do trajeto e depois o título do seu trabalho. Nos fóruns, você vai reconhecer pela sigla do trajeto e pelo nome do polo no qual você vai participar. para atingir estes objetivos, você deve dedicar 15 horas semanais ao estudo distribuído durante a semana. Prepare sua agenda para estudar em cada rota 5 horas e trabalhe no projeto simultaneamente a todas as rotas. Você pode dividir essas horas em 2 horas e meia para cada trajeto. Todo dia, dedique 15 a 20 minutos para ler as postagens e participar dos fóruns. Os fóruns são espaços permanentes de diálogo e trabalho. São a sala de aula. Um estudo à distância e presencial requer uma disciplina e uma organização do tempo pessoal. A sala de aula virtual é real porque sua presença nos fóruns é diária. Este curso tem o sistema híbrido que é um sistema que tem aulas à distância e aulas presenciais. nesse novo sistema o papel do estudante é o de uma maior autonomia de estudo e dos professores de guias orientadores, mediadores e moderadores. Este curso terá uma abordagem contemporânea das novas tecnologias onde aprenderemos com elas, sobre elas e nelas pois acreditamos que não se trata só de usá-las mas de ser críticos criativos e produtivos com, sobre e nas novas tecnologias. A metodologia deste curso foi pensada para aprender a aprender e nesse processo aprender a ensinar. Portanto, todas as competências e habilidades sejam estas habilidades mentais, destreças físicas ou atitudes que forem trabalhadas serão ao mesmo tempo aquelas que como professores irão trabalhar na educação em artes visuais como profissionais da área. Este curso favorece as pedagogias culturais que são aquelas que pensam a escola como produtora de cultura e não mais como reprodutora de cultura. Por este motivo teremos ao longo do ano eventos artísticos nos polos que reúnam os estudantes em torno de debates intensos. Numa metodologia que valoriza o trabalho colaborativo os estudantes são incentivados a formar grupos de estudo e trabalho. Participe de diversos grupos e mantenha contato com seus colegas debatendo ideias nos fóruns. Faça parte da organização de estudantes e seja um participante ativo dos eventos da sua comunidade de estudantes no seu polo. Sendo o curso um sistema híbrido o polo é seu espaço de estudo por excelência. O CL não só para participar de eventos ou para os encontros presenciais o CL também para estudar e procurar o apoio necessário com o tutor ou tutora presencial. Este curso quer ser um espaço aberto e comunitário para a construção do conhecimento e para alcançar a vocação interdisciplinar transdisciplinar e pós-disciplinar se propõe promover trajetos que se cruzam rotas que se encontram projetos que se constroem eventos que provocam ideias que se experimentam e redes de colaboração que se estabelece. Obrigada pela atenção e tenham um excelente semestre.